Já está a agarrar. Está. Onde é que está o café? Está. Estou pronta para este chá. Misturaste o açúcar? Ok, está um chá de café. Está um chá de café? Eu nem queria um chá a esta hora. Olá, olá, gente. Eu estou aqui. Então, estamos com a andar com a gente. Como já podem ter visto, não é? Estou aqui desde o início do vídeo. Estás nesta casa desse professor. Obrigada por teres vindo. Este nem é o meu canal e ele veio até mim. Obrigado por me teres. Deixar de entrar na tua casa para que estares no meu canal. Opa, finalmente. Foi um dia tão cansativo. Que eu... Queres fazer um pequeno recap de o que aconteceu antes deste vídeo acontecer? Já, eu estou mesmo cansada. Dei-me as costas. Então... Eu estou nesta casa há pouco tempo. Porque eu mudei-me há pouco tempo para ir ao mês. E... O que aconteceu é... Os canos já não estavam muito bons. Então... As casas de banho. Nós temos duas casas de banho. E as duas casas de banho foram com o caralho. Então, ficou tudo entupido. Então, basicamente, a casa de banho... Tipo, veio cá um canalizador e já arranjou tudo. Mas a casa de banho estava que nem um esterco. Porque parecia tipo esgoto. Estão a ver? Então, eu estive a limpar isto tudo agora. Antes de eu estar assim, apresentável para vocês. Não é? Porque eu fiquei toda nojentinha. E agora lavei as casas de banho a fundo e... Estou aqui. Demorou de estar toda... E ela demorou bem tempo mesmo. Demorou mesmo bem tempo. Que é mesmo aquela limpeza a fundo. Mas pronto, finalmente... As casas de banho estão limpas. Tomaste um banho. Já está tudo ok. É que isto das casas de banho foderam-se, tipo, ontem. E hoje veio cá o canalizador. Então, o meu ontem não tomei banho. Só tomei de manhã. E fiquei bem triste porque hoje não podia acordar de manhã e tomar banho. Então, está só... D'acord? Sim. Vamos dedicar este item. D'acord? Oh my god! A torrada vais queimar. Vai. Vai. Então, enquanto a Tânia foi... Hã? Pode ser. Pode ser. Eu queria só dizer que estou a usar uma t-shirt da cara da cara. Então, a t-shirt diz All Tits are Great Tits. Foi a t-shirt que eu comprei dela. O projeto dela é bastante importante. E... É muito feminista. E se comprarem coisas... Se comprarem coisas no site dela, ela envia tudo de forma bastante tecnológica. Ela envia tudo em papel. E pronto. É isso. Já agora, aproveito para agradecer à cara, trancada, à Carolina. Porque ela mandou-me também dois postais e eu gosto também de ser deles. Eles trouxeram-se comigo aqui para mostrar mais. Ok. É isso. Tipo... Espero que gostem desta t-shirt. Eu gostei muito dela. E... Yeah. Eu não acredito que a internet fique a saber se eu sou um dos meus canos. Isso é um bocado. Tipo... Onde fazes isto? Digam-me aí em casa. Comecemos pelo... Pelo nome. Como é que o nome surgiu? Já houve gente a fazer-me essa pergunta, como é óbvio. As pessoas querem saber de onde é que é a nome, né? Então... Da Koi. Imagina-me. Koi é um peixe bué bonito que eu gosto de japonês. Conheces? Pronto, é conhecido. Ah, tu já me mostraste. Yeah. E eu gosto de bué. E eu gosto de bué da personalidade dos peixes. Porque os peixes são aquele animal que são bué desapegado do ser humano, sabem? É... É tipo... Eles são bué... Tipo... A gente não consegue dar uma festinha a um peixe porque ele foge. Tipo... Nós não conseguimos ter esse contacto com eles. Então... Duem daí. Tipo... É porque fica bem. Da Koi fica bem. Yeah. Eu gosto bem desses peixes. E eu acho que vejo da Koi... Tipo... A personagem da Koi... Assim... Vejo-a como... Uma personagem que é bué desapegada e bué. Tipo... Tá-se a cagar para... Para os humanos. E para... Tipo... É bué esse desapego. É tentar... Fazer com que essa personagem seja assim. Fazer-me lembrar que ela tem de ser assim. E ela é um bocado assim. Não é que a Tania não seja. Mas da Koi é mais do que a Tania. Então... É ir até lá. Tudo bem? É um bocado uma extensão de mim. Estou a pausar bué, sabes? E é bem irritante. Como é a primeira vez que eu estou a fazer isto. Ninguém nunca fez entrevista da Koi, né? Só escrita. Uma vez fiz uma entrevista escrita com uma rapariga. Ok. Uma rapariga... Amiga do Beats. Tipo lá... Ela tinha de fazer um trabalho para a faculdade. E... Tinha de fazer uma entrevista a um artista qualquer. E eu fiz escrita. Uma entrevista escrita. Ela fez bem perguntas interessantes. Para a faculdade. Tu começaste... Será que isto vai ouvir? Será que estamos a falar alto o suficiente para... A câmera atingir. Atingiu, Joana. Atingiu. Atingiu, Joana. Mas eu ia perguntar, tipo... Quando é que começaste a tocar um instrumento? Não, pode. Não cantaste músicas, não? Tive quatro aulas de bateria. Depois o resto foi a faculdade. No quinto e no sexto ano eu tive aquelas aulas de flauta. Eu tive, tipo, agora no curso de som, tive produção e tive umas dicas. Aquelas dicas. Mas é bem pouco, bem básico. E, pá, toquei durante muito tempo o GitHub. Aprendi na internet. A internet está aí para isso. Usei no Youtube para tutoriais e para aprender boas merdas. Porque o Youtube é o nosso melhor professor. Eu não pergunto isto. Não pergunto. Como é que foi isso? Quando tu começares, tipo, a fazer aquelas tracks, ainda antes de Darkoi existir, né? Tipo, quando nós tínhamos aquelas tracks... Oh my god! Eu posso dizer aqui o meu dead name? Qual é que é? Já não me lembro. O meu dead name é Noja. Ah, pois era! Que horror! Ainda bem que eu sou Darkoi. E quando tu achavas que não querias mudar? Não, mas eu já pensei em mudar Darkoi também. Porque eu sou um ser humano muito mutável. E eu hoje estou satisfeita com uma cena. Ou eu sou uma cena e amanhã já sou outra. É bem estranho. Mas é isso que eu planteço. Então eu já me partei de dar muito Darkoi. E só estou a usar porque as pessoas já têm isso em mente. E não vale a pena estar a mudar agora porque... Tipo... Sei lá... As pessoas curtem bué. Não é para agradar os outros. É só porque... Também não desgosto assim tanto. E na verdade eu não sei para qual é que eu ia mudar. Eu só quero mudar para o melhor, mas eu não sei para qual mudar. Então eu deixo só. Isso ia ser todo um outro processo. Estou aqui. Deixado. Ei! Olá! Linda! Queres torrada? Hã? Queres torradas? Não. Queres torradas? Não. Queres torradas? Olha o que é isso. Mecenita. Nós estávamos a gravar agora o vídeo. Queres torradas? Não. Queres participar de uma entrevista? Quer dizer, podes participar. Tens perguntas a fazer agora. Podes fazer em um tipo atrás do plano. Não interessa. Ele na verdade ligamos só a câmera. Ele está à toa. Por questão. Podes falar do tipo de... Eu só falei dos canos entupidos na internet. Toda a gente sabe a situação dos canos agora. Onde estão a fazer os canos? Ou vão saber. Vão saber. Isto não é live. Estou a falar como se fosse live. Tipo, vocês estão aí. As induções dos canos contamos depois para a do vídeo, ok? Tudo bem. Podes falar do facto... Mas não uso a casa de banho grande. Não uso a casa de banho grande. É só isso que precisas de saber agora. Não uso a casa de banho grande. Ok. A não ser banheiro. Falámos do nome anterior. Estamos só ainda aí. Ah, ok. Ele só perguntou porque é que eu me chamo. De acordo. Nós fomos fazer tipo uma linha temporária. Tipo, começamos pelo nome. Depois, tipo, os primeiros trabalhos. Ela tinha tipo o nome Nodja. Quando tinha aqueles sons no Soundcloud. Tu lembras disso? Que horror. Ninguém se lembra. Ninguém sabe. Ninguém ouvia. Só eu que ouvia. Só tu é que ouvias. Laranjada. E a laranjada... Ai, tu lembras-te... Assim no vídeo, né? Foi o melhor. Havia uma track que era a laranjada. Ou laranja. Era a laranjada. Laranjada. E nós fomos comprar laranjas. A laranjada é bem linda. A música era laranjada. Eu ainda tenho uma música. Está em private. Queres pôr a música aqui enquanto a música está visto? Depois eu ponho. Dás um áudio. Queres? Eu ponho um áudio a passar enquanto a música está visto. Ok, ok. Então, nós tipo, estávamos na minha casa do primeiro ano. Não era? Foi no primeiro ano. Primeiro ano de faculdade, sim. Yeah. E fomos comprar laranjas. Fizemos um set inteiro. E eu, paixão. E estávamos tipo a gravar-me. Estavas a sujar todas. Estavas a sujar todas. E a laranja. Era só tipo, eu as fomei laranjas e a dançar. E depois esse vídeo nunca aconteceu. Esse vídeo nunca aconteceu, yeah. Queres a malaysia, bitch? Não, é tipo, sei lá. Às vezes eu tenho um bué, tipo... Pá, pode ter servido só para... É só para entender um bocado do... Há coisas que eu faço para mim e ficam para mim. Também é uma aprendizagem só para mim. Não precisa sair para o mundo, sabem? É tipo, sei lá. São só experimentações. Fiquei aquilo que estava a acontecer e... Tu nunca viste o vídeo de laranjada? Yeah. Nunca viste o vídeo de laranjada? Nunca viste o vídeo de laranjada? Não, nunca viste o vídeo de laranjada. Se pode ser bastardos. Hummm. Oh my god. És um anjo. Há um dia que há mais esse processo todo. Depois a náxia morreu e a pessoa... Oh, meu Deus. Eu estou olhando para mim. Eu sou tão giga. Tu saias disso no outro vídeo. Não sei se tens noção. Basicamente eu venho aqui a dizer gírias. Tu não... Tu não estás tipo... Oh my god. Estou no início do vídeo. Não me estava a valorizar. Mas agora estão a valorizar. Valorizem-se. Eu queria mudar o nome para x-backs. Porque é tipo... Imaginem. Eu sou tipo... Tipo... Loja de 300. Estão a ver? E aquilo era tipo... X-back. Sabe o que é que é x-back, não é? É tipo... É bem podre. O material bem podre. Então... Eu fiz esse... Eu daí dessa palavra. Construí x-backs. Acho que ficava bem bonito. Isso é difícil. É tipo barato. Estás a ver? Tipo... Eu sou bem barata. Olha aí. Quanto custou o meu outfit para os meus geeks? Bem barato. A reciclar bue. A comprar dos chinês. É isso aí. Segunda mão. É assim que vocês fazem. Às vezes eu pareço mesmo um e-pay e choro. Mas... Mas depois valorizas-te. Depois mais tarde. Depois o geek faz e eu penso. Já passou. Já passou. Tipo... Feche-se. Ya. Vocês não precisam de 300€. Então... Vamos falar sobre a tua experiência de fazer o e-pay que ainda não está. Mas tipo... Está a ser feito. Não quero diversar as torradas. Esta vez és tu. E eu vou ficar aqui a falar com o Ianse. Então é assim. Eu vou mostrar o que está dentro da minha mala. A minha mala é esta. Uma vez encontrei no... No contador do lixo das caldas da rainha. O contador do lixo das caldas da rainha é muito... Rico. É muito rico. Então eu aproveitei. Então eu tenho a minha carteira. Eu tenho fita cola. Porque eu trabalho com eventos e eu às vezes vou imprimir cartazes e eu levo a fita cola para pendurar cartazes. Tenho aqui uma tesoura para cortar a minha franja de vez em quando. Tenho aqui uma caixa de óculos. Eu uso muito estes óculos. Quem me conhece eu ando bem vezes com eles. E só assim. Tenho aqui um batom. Um batom. Da Inglot. Que eu não sei de que marca é que é. Como eu disse eu sou bastante das 300 e eu não quero saber de marcas. Um batom. Um batom. Leal. E tenho aqui mais. As minhas chaves de casa. Eu achava que a Claudia me tinha roubado. Não. Quem diria que estava na tua mala. Estava na minha mala. Meu Deus. Porquê que eu saio daqui dois minutos e tu estás a fazer o que é que está na minha mala? Eu não estou a ter meus físicos. Os meus vídeos do Youtube vão ser todos iguais se eu fizer vídeos para o Youtube. Olha é assim. Eu vou começar um canal. Eu vou aproveitar aqui no canal do Pedro para dizer. Eu vou começar um canal. O que é que vocês querem ver no meu canal? Eu estou a te roubar os teus. Se calhar, será que temos o meu público? Os meus 54 seguidores. Ao menos são 54. Eu tenho o quê? 13. Então tu queres que as pessoas escrevam nos comentários que eu queria dizer que eles gostaram de ver de teus? Se vocês querem ver meu, eu vou começar a fazer vídeos aqui nesta plataforma incrível. É bem incrível. É bem incrível. Eu não estava a gostar agora. Eu acho que eu não estou a aproveitar uma cena. E por isso eu vou falar do que me aprecer e por isso... Eu tenho uma câmera. Tenho um computador. Tenho um editor de vídeo. Bem. Já está. Sem dúvida. Eu posso falar merda. Eu posso falar merda se me descer. Olha, estava a pensar... O que não é meu, eu falo do que eu quiser. Engajando. Vá, mas diz. Estava a pensar com a Cláudia que... Encontrei uma linha. Ok, o vídeo está a começar agora. Olá a toda a gente. Este é o apoio. E foi um agandamento anteriormente. Mas é na boa. Este vídeo é um brainstorming. Toda a gente merece isto na sua vida. Mas olha, eu estava a pensar que tipo... Todo o teu processo que nós acompanhámos desde os últimos 6 anos... E tu és a pessoa que mais acompanhou. Isto é bem interessante. E agora estou aqui... A falar contigo sobre isto. Não sei, mas estavas a usar palavras bem interessantes e estavas a dizer que... Ah, eu estava a dizer que o Pedro acompanha o... Esta caminhada desde o início, literalmente. Tipo, tu sabes o meu dead name. Tu sabes, tipo... Tu estás a ver? Tipo, tu participaste num videoclip que nunca saiu. Ele conhece tipo, unreleased cenas de Akkoia. Só bem, só bem, tipo... Sim, então... E depois tipo, esse ano passou e tu no segundo ano... Tu no segundo ano praticamente foi tipo um ano inteiro a tentar lutar por ter um espaço. Tipo... Sim. Quando tu tentavas... Tu tentavas passar só no Inner Park. Sim. E ninguém te dava tipo um espaço. Sim, sim, sim. Quando sempre é tipo... Eu senti boa a diferença, por exemplo, do tratamento ou de... Imagina, não tinha validação de ninguém para começar a tocar. Quando eu via que outras pessoas estavam a começar a tocar e tinham o mesmo interesse que eu, na mesma cena. Tinha vontade de fazer DJing, mas que... Sentia que o tratamento era diferente e... Muito provavelmente era por eu ser mulher, não é? Por eu ser vista como mulher perante uma sociedade misógina. E... Senti boa dificuldade em começar por causa disso. Tipo... Eu via os meus amigos homens a conseguirem gigs ou a começar mesmo do zero em sítios e a mim não havia... Não havia espaço. Sim, não havia essa... Não davam essa possibilidade porque achavam que eu não ia conseguir. Tipo... Ah, não sabes tocar. Tipo, sabes? É tipo... Mas eles também não sabiam e... Estavam a aprender, como tu também querias. Exatamente. Estavam a começar a dizer também. Tipo... Sentia boa essa diferença. E... Sei lá... Demorou é tempo a começar, na verdade. Ou a ter um espaço. E... Até que comecei no déjà vu. Porque... Foi mesmo no déjà vu que eu comecei. Sim. Que eu comecei... Que eu comecei... Que eu comecei... Sim. Eu comecei no segundo ano de faculdade... Pronto. No primeiro não conseguia nenhum gig. Eu já sabia há boa tempo que eu queria começar uma cena a solo. Porque já tinha festa extra. E... Que eu queria começar uma cena a solo a fazer DJ. Eu já... Já... Há boa tempo que eu sabia que tinha vontade de fazer isso. Ah... Mas não conseguia pôr em prática porque lá está. Não havia essa... Esse apoio para eu começar. Ou não havia um espaço que me deixasse começar. Porque é bem difícil começar. Hum... E depois no segundo ano de faculdade eu consegui... Trabalhar em programação no déjà vu. E tive o ano todo a fazer... A convidar uma alta para tocar lá. Tanto... Tanto... DJ set como... Como concertos. Mas mais... Mas mais DJing. Que lá acontecia. E... E... Foi aí que eu consegui começar e ter uma data para aprender. Basicamente o déjà vu foi o meu berço. E foi aí que eu comecei e consegui. Porque consegui essa parte de trabalhar na programação. Mas... Mas foi mesmo uma grande luta. To be honest. E ainda hoje tipo... Sei lá. A luta continua. Acho que... Mas agora também... Sei lá. Tenho um ano e não desisti dessa luta. E... Se eu for a lutar. O espaço onde eu vou tocar é muito feminista. Queer. É... Tipo... Eu sei que eu não me vou encaixar em... Todos os sítios. Estão a ver. Mas... It's ok. Desde que eu tenha algum sítio onde eu pertença. Sabes? Mas já... É muito mais pequeno o mundo. Não é... Não é tipo... Eu sei que eu não vou tocar em qualquer sítio e vai ser ok. Sabem? É tipo... Yeah. Mas é fixe. Também é fixe tipo estar a tocar em espaços onde eu me sinta confortável. Porque também... Eu também uso, sei lá, outfits em que eu não conseguiria tocar em qualquer sítio. Com aquele outfit, sei lá, de cuecas só. E rede. Se eu tiver num bar que não... Yeah. Que não entenda, sabes? Tem de ser... Tem de ser espaços que entendam. Senão não vai dar. Que te respeitem. Sim. Às vezes não é o mínimo. Yeah. Então tu tiveste tipo um ano inteiro... Sim. A tentar. E depois no... No segundo ano conseguiste tipo fazer o primeiro DigiSets. Sim. E depois estavas a fazer programação no déjà vu. E qual é que foi o teu outro set a seguir esse? Já não lembro. No outro set a seguir esse. Porque tu o primeiro não gostaste muito, mas não. Ainda davas um bocado a descobrir. O primeiro é boiato. Yeah. Eu acho que foi do tipo, eu toquei no déjà vu e depois eu toquei no anfiteatro da praça. Ah, pois foi. Contigo. Foi um DJ set que eu, com licenças, com espaço, na rua, fiz um set na rua. E acho que a terceira vez que eu toquei, isso foi tipo setembro, outubro ou novembro, foi nessa altura para aí dois sets que eu toquei, que foram os dois e depois em dezembro, foi ao largo que convidou-me para tocar em Lisboa, na Ode. Numa festa de despedida do IFA, porque ele ia sair de Portugal. Então eu fiquei bem feliz e depois disso ao largo gostou de mim e convidou-me para fazer parte da ao largo. Foi a tal. Foi a tal. Isso foi bem fixe, mesmo. Quando tu finalmente conseguiste arranjar o teu espaço, e depois conseguiste um convite para ir a um sítio que tem mais pessoas, e depois disso tu conseguiste um convite para fazer parte de uma, aquilo é o que é uma produtora, não é uma produtora, é uma agência. Foi grande a boost, porque depois entrei logo no mundo de Lisboa, para tocar boé vezes em Lisboa, e eles arranjaram, arranjaram gigs para tocarem croissant, na Zaratan, e foi logo a boost para entrar na cena de Lisboa e tocar em Lisboa e outras pessoas... E acabei por também entrar. Um bocado a ser convidada por malta que está aí a fazer cenas fixe, tipo o One Zero, o pessoal da Troublemaker, coisas incríveis. Um remix para Odette? Sim, Odette convidado para fazer remixes, um remix e uma música para um disco, uma coletânea da Silca, em que tinha vários artistas e eu fiz uma música para lá. Ou seja, ao Alargo foi tipo o teu boost? Sim, eu acho que sim. Foi mesmo aquele que impulsionou? Sim. E te deu força? Sim. E aquilo que estava só a começar, não sabia bem. Imagina, tipo, tu estás nesse mundo ao Alargo, dá-te muito mais para conhecer pessoas tão no mundo que tu, e tipo, o processo criativo e criatividade, tipo, é grande a boost também, tudo isso, e tipo, participar e de repente não são teus, falar com pessoas que não precisam que tu, tipo... Sim. Tem que te ajudar. Sim, sim, sim. Ela entra numa comunidade. Sim, exatamente. Que também percebe o struggle. Exatamente, exatamente. Porque são todos, tipo, a tentar arranjá-lo cá para eles. Exato. E é muito fixe, porque ao Alargo tem artistas, tem a Mamim, tem o Nevoeiro, que somos mais ou menos idênticos. Assim, não é hardcore nem eletrónica. Mas depois tens, tipo, a Lá e Quais do Mundo, que já é bem diferente, a IFA também já é bem diferente, o BBB Hairdryer, que também é bem diferente, é mais punk. Tens eletrónica punk, sei lá, são artistas todos bem diferentes e é... É uma agência muito eclética. É. Que é fixe. Tipo, momentos bué-outes. Momentos bué-outes, foi o Impulso, foi o Ano Zero, o Ano Zero foi incrível. Esses dois são tipo bué-outes. Sim, e foi também a festa de aniversário da Troublemaker Records. Quando eu fui à Music Box, fiz um back-to-back com o Nevoeiro. Esse foi muito fixe mesmo, essa festa foi incrível. Vejo às vezes, tipo, a minha história do Instagram, do arquivo e fico mesmo tipo nostálgica. Foi mesmo incrível. E também foi bué fixe ter ido fazer um back-to-back com o Açafrão na Snatched. Na... Ah, já. Também foi no Music Box. Também foi no Music Box. E honestamente, tocar nos deixa bué-outes é sempre incrível também. Gosto bué-outes. E vou tocar hoje. É sempre bué-outes. É sempre bué-outes. Eu gosto sempre bué-outes. É bué, tipo, estou bué em casinha e estou lá, tipo... Como se eu estivesse aqui a tocar em casa e só com o público a dançar. É mesmo bué-outes. Fiz. Sim, é um bocado tipo house party, mas ali... Uhum, já. É bué com o filho. Agora não sei como é que estava a ver hoje, mas... Pois, já. Mas era sempre bué confortável para mim tocar no Dejavu desde agora. E aí também fiz um back-to-back com o Isaac no Dejavu, que foi bué fixe esse dia também. Gostei bué. Opa, já, ter ido a Coimbra, tocar com o Witz também, tipo... Já foram cenas bem físicas, não sei. Não sei o que é dinheiro, mas é uma decisão de género. Há certos que vocês, tipo... Apesar de ser uma paixão, tipo... Há certos que vocês, tipo, não são muito valorizados. Não é? E também gostei também perceber, tipo, a discrepância que há. Tipo de pagamentos. Sim. Sim. Ou de tratamentos também, tipo... Não tem que ser só tipo monetário. Sim, sim. Do respeito que têm contigo. Imagina, em Portugal a arte é bué desvalorizada. No geral. No geral. Sim, no geral. Já for si, a barra já é bem baixa. Sim, no geral. Então, não há um investimento na cultura. Não há esse investimento. Não há esse... Interesse? Sim. Não há. Então, nós vamos tocar algum sítio e muitas vezes, tipo... Não há dinheiro para pagar os artistas. Não há... Sabes? É mesmo... Mas, tipo, no fim do ano de dia, no fim da noite, eles ligam-me com vocês. Sim. Então, há por ser tipo, por respeito, pagarmos bem para... Eles vão... Sim. Mas as pessoas... Há casos em que as pessoas também... E também não houve uma educação para elas perceberem que têm de pagar bem aos artistas. Elas não... Estão-se a cagar porque elas não estão educadas a perceber que um artista está ali a trabalhar, não sei o quê, estás a ver? É um trabalho. É um trabalho. É um trabalho. Porque elas lucram. Para a noite. É importante. Sim. Se elas não estivessem, não seria o mesmo. Então... Sei lá. Já é tão... Era o que estavas a dizer. A barra já é bem baixa. E para os artistas, já é. Parece que é tipo... Ah, eu venho para educar. É só... Só a brincar um bocadinho. O artista também é um tipo... Visto como um palhacinho. Os portugueses não têm essa educação de perceber que um artista é um trabalhador. Eu estou ali, pá, muitas horas às vezes a mixar. É cansativo. E eles não veem como uma coisa que custa, sabes? Ou que... Claro que há casas onde as pessoas trabalham nessas casas maiores que percebem que têm de pagar artistas. Mas se for uma casa em Portugal em geral é muito burro. Estou a falar no geral. Eles não entendem. Estão a se cagar. Até porque há poucas casas em Portugal. Casas. Há poucas que têm casas em Portugal que têm um impacto. Sim. Exatamente. Exatamente. A partir dessas, são as que se calhar pagam melhor ou valorem-se o melhor. Aí tem a individualidade de cada DJ ou artista que lá passa. Enquanto casas outras é tipo, é mais um. Sim, exatamente. Estou um bocado perdido. Ah, na verdade, tipo, há poucas coisas a falar sobre isto. Eu é que também estou um bocado bloqueada, mas há poucas coisas a falar sobre isto. É essa cena de dinheiro, essa cena de eu ser uma mulher e estar nisto. Essa cena de... Há muitas coisas... Isso tudo choca. Não, isso tudo converge. Há muitas coisas a falar sobre isto. Eu acho que eu não sei. A área... Nem sei por onde ir, mas na verdade... Seres uma mulher... Isso depois tudo converte em não dar assim tanto tempo. Eu falo que tens um estilo, tipo, tão diferente do normal, talvez. A apresentação. Acaba... Sim, já é. Nós estamos aqui a meter-me numa bolha, depois dentro de outra bolha, depois dentro de outra bolha. Tipo, ou seja, estou fodida. Eu vou perder o meu trabalho. Eu vou perder o meu trabalho. Eu vou perder o meu dinheiro. Eu vou perder tudo. Eu vou perder dinheiro. Ah, bem bonitos. Tudo tipo... Eu estou no mesmo tipo numa... Numa micro bolha. O mesmo. Mas pronto. Mas pronto. Mas pronto. Mas pronto. Mas pronto. Paypal-me. Logicamente. Estás a falar da minha linha. Já. Quais é que são os teus próximos planos que tens? Futuro. Os meus próximos... Acho que se for, pode ser nos primeiros ou nos últimos. Não interessa. Então tipo, 2020, eu vou lançar um EP. Nem que seja em dezembro de 2020. Mas já. Vou lançar um EP. Estou a trabalhar nisso. Mas está a ser muito difícil. Porque eu nunca estou suspeita com nada. Eu acabo as minhas tracks e penso. Hum, vai tudo para o lixo. Trash. E depois apetece-me começar de novo. E... Mas isso é normal. Nem? E... E vou continuar a tocar. Fazer DJing. É isso que eu vou continuar a fazer. Com nada. Sobre tipo... Tu e o teu EP. E... Os teus sentimentos com o teu EP. E com a tua produção. Não achas que muita da tua insegurança também vem dessa desvalorização que as outras pessoas têm para contigo? Hum, não. Acho que não tem a ver. Tu consegues não absorver esses pensamentos? Consigo. Porque não tem mesmo a ver com... Não tem a ver com o lado fora. Tem a ver com o interior, sabes? Eu neste momento... O que eu estou a fazer é... Eu preciso de... O teu EP é a luta é contigo. Sim. Yeah. Eu... Não tem a ver com a minha pessoa. Tem a ver com o resultado da track. Estás a ver? Tem a ver com... De não estar como eu quero, sabes? Tipo, musicalmente... Já estava-se só a tentar entender. Não estava... Não estava... Sim, eu sei, eu sei, eu sei. Estava a tentar entender se seria... Eu sei, eu sei. Mas é uma pergunta interessante. Podia afetar, obviamente. Tudo nos afeta, nós somos seres humanos. Como a luta foi tão grande e tipo, o processo de conseguires começar da Akkoi e tipo, aquilo que estava a acontecer com a Akkoi foi tão demorado... Sim. Podia haver uma certa inspirância que tivesse a ver com isso? Não, mas por acaso eu não tenho inspirâncias com isso. Tipo, imagina... Se eu lançar o EP e se eu não conseguir geeks, tipo, eu vou só continuar a fazer DJing, e as músicas que eu fiz para mim foram músicas que fizeram sentido para mim. Sim. Vão continuar a existir para mim, sabes? Mesmo que não haja feedback positivo de pessoas a chamarem-me para tocar ou... Sabes? Eu preciso de fazer isto para mim. Sim. É bem isso. Independentemente do resultado de ter sucesso ou não ter sucesso, para mim eu ter acabado um EP e ter feito esse capítulo, esse bolo, para mim já é um sucesso, sabes? Então quando eu senti que aquilo está bom para mim, já vou sentir sucesso. Não interessa se eu tenho geeks ou não, honestamente. Sim. É só isso. É uma coisa que eu preciso mesmo... é pessoal. Preciso de exteriorizar algumas coisas e a melhor coisa para eu fazer é a música. Sim, claro. Então é isso. Preciso não resultar. É uma coisa que não fazer DJing. Apanha-me aí pela estrada. É só isso. Deve a cá por acontecer as duas coisas. I guess, yeah. Dá para consolidar. E se calhar ainda faço lives e DJing ao mesmo tempo. Se calhar vou fazer isso. Yeah. Mais perguntas? Eu estou a gostar. Façam-me perguntas. Eu sou tão attention whore. Faz perguntas, Cláudia. Perguntas? Tu tens perguntas bem interessantes. Fazes? Estavas aí com um caminho... Mas isto vai naturalmente. Não vou reforçar a todos a ver. Tipo... Na boa. Mas no Twitter... Olha, dá-me o meu telemóvel. Eu vou perguntar aos fãs. Eu põe no Twitter. Será que eu tenho fãs? Vou saber agora. Eu tenho 225 likes na minha página. Oh my god, eu acabei de mandar uma mensagem a Odette a perguntar se ela queria fazer back to back. O que é que ela disse? Bora. Oh, que fofa. Ela disse assim. Então isto está a ser anunciado aqui. Oh, não acredito. Ok, então enquanto nós estávamos a pegar os ficheiros do... Oh, não! Oh, meu! Oh, meu! Oh, meu! Oh, meu! Oh, meu! Eu estou bem mole! Eu tipo, de um lado professora, de um lado crack. Estou mesmo bem. Amor, a lente. Ah, ela partiu lente mesmo? Partiu. Ela até a lente partiu. Não foi só tipo... Mãe, desculpa. Eu sei que isto é ateu. Mãe, fala Cezana. Agradeço o amor que me tá. Para não falar da comida. Às vezes fico... Olha, estou mesmo muito triste. Tu... No teu canal só é merda essa partida. Hoje foi o copo. Eu não acredito. Eu ia usar estes óculos hoje no meu set. Para não ver ninguém à frente. Tens uns óculos para mim? Uns óculos de sol? Não. Então, iá, bora. Iá, a Cláudia estava tipo a falar. Iá, estávamos a dizer que... Vá, diz. Eu me desenho como as pessoas... Toda a gente ouve música e toda a gente precisa de DJs porque toda a gente quer ir sair à noite e ir dançar. Mas ninguém quer valorizar esse trabalho. É isso? Sim, é isso. Exatamente. É a conversa com alguém. O título deste vídeo vai ser isso. Vai ser o quê? Toda a gente quer festa, mas ninguém quer valorizar. Toda a gente quer ver concertos. Toda a gente quer ver... Quer dançar, sair à noite. Quer se divertir. A música faz parte disso sempre. Estás a ver? E não é só assim na seia à noite. Imagina, toda a gente consome música sem seia à noite. Toda a gente consome música tipo num PC, num motor móvel. Sim. Tipo... E tem que haver artistas para pôr essas músicas a algum lado para conseguir conseguir... Há uma ou outra pessoa que não gosta muito de ouvir música. Sim. Mas a maioria das pessoas, pá, música eu acho que toca a todos. É uma cena mesmo, sabem? Já. Eu acho que toda a gente precisa de música. Toda a gente... Eu nunca... Está tão diferente a forma como... Consomos música? Sim. Consomos música e... As plataformas também não ajudam nada. Sim, é isso. Tu... Há boa gente que acha que está a apoiar, mas não... Na verdade, pá, se calhar apoiar era ir pessoalmente... Sabes? Isso é sempre o melhor. Isso é que... Isso é que... Tipo... Mais ali é o concerto do que estar a ouvir dez vezes no Spotify, claro. É. Mas mesmo assim depende dos sítios. Porque, pá, há sítios em que tu recebes por causa da entrada... Por causa da entrada num concerto que tu vais dar, mas há sítios em que, olha, vens aqui eu pago de X, independentemente de encher a casa, além de não encher a casa. Entendeu? Então também depende um bocado de... Um bocado... Mas é tudo bem frágil. Sim, é. É tudo bem frágil. Estou a ver quando é que custa um... Quando é que... Imagina. Imagina que você tem 60 euros. Com quem? Imagina que você tem 60 euros. Quantos... Quando listening, certas coisas é que você consegue pagar? Listening se depende... É porque tipo... Ah, isso... Primeiro, nenhuma... As plataformas pagam todas de forma diferente. True. Eu invêncio Spotify. Por quê? E eu acho que tipo... Eu acho que não é... Eles não pagam tipo por listen. Eu acho que não é assim que funciona. Eu nunca me informei muito, mas acho que não funciona tipo... Por cada play. Por cada play. Por cada play. Eu acho que não é bem assim. Ok. Se calhar tipo... Se calhar tipo... Até pode ser... Mas mesmo... Mas mesmo... Imagina. Mesmo que seja por cada play... Não é bem... Não será nem um cêntimo. Por cada... Por cada tipo... Seguindo. Não. Imagina. Aqui está a dizer que... Ah, por cada... Não. Só sabes um... Um x de dinheiro por mil reproduções. Pronto. Ok. Então é. Fala desta hierarquia. Porquê? Porque eu estou mesmo no fundo. Vamos levar a conversa para o cochilo. Cláudia, põe aí baleias a dar. Ah. Oh meu Deus. Vocês viram isto? O que vai acontecer? Estava a usar. Olha, o André vem cá. Érica. Deixa eu... Oi amor. Estás onde? Tira. Faz bem-me agora. Ah, eu abro-te a porta. Eu abro-te a porta. Mas nós estamos a fazer um vídeo. Vais ficar a assistir, irmãos. Eu estou no companheiro. Ok, ok. Então vá. Fala. Bem. Mua, mua, mua. Até já. Mas é, tu para receberes um concerto, mesmo que o concerto tem 60 euros? Estás com a... 16 mil... 16 mil vezes... Para receberes o mesmo que recebeste num concerto? Ya. 16 mil vezes. Como é que fizeste esses contos? 16 mil vezes para... Recebeste quanto? 60. Aproximadamente 60. Que horror. Isso... Meu Deus. Tipo, what the hell? Ah, para tipo... Em vez de ir-se ao concerto fazer stream... Ah, ok. Já percebi. Sim. Sim, ya. Mas já vai pagar uns 70 euros e... E não ir. Ya. E a live. Estou a gostar. Estou a gostar. Mas, ya. Lá está. É bem realista. Tipo, um artista não consegue viver de streams nunca na vida. Talvez um youtuber não vive da monetização dos vendas. Ya, é isso. Ninguém vive... É que tipo... Toda a gente faz stream de tudo... Mas ninguém recebe o suficiente com isso. As plataformas é que recebem. E então? Como é que nós resolvemos este problema? Morda as plataformas? Acabamos de guiar. Acabamos com a internet. Então vou começar a fazer vídeos, pô-los em cassetes e mandar-me. Isso era bem engraçado. Está mesmo sobre... Está feliz. O struggle. Embora ela não tenha tracks no Spotify. E acho que nem estás a pensar a pôr. Eu acho que vou pôr... Vais? Não sei. Não sei se vou pôr... Estou... Não sei. Porque... Tu já sabes como é que se põe? Porque imagina. Eu não sei. Lá estás. Não tens informação nenhuma? Não. É fácil isso. É fácil eu meter. Ya, ya, ya. Tipo... É fácil meter. Não é essa a cena. É. Eu não sei se isso me compensa. Bom, é assim. Mas a cena é como as pessoas gostam do meu Vibox. Eu sei que tu ia estar a dormir com o teu playdare. Mas está. Eu acho que como é uma plataforma que eu não usava... Acaba por pensar porque era mais... É aquela coisa tipo... A plataforma é claro que tem boas pessoas a ver. Mas é como é que elas andávamos a conversar naquela vez em que estávamos a falar sobre as pessoas fazerem vídeos em inglês porque acham que vai atingir mais pessoas. Epa, que falácia. É isso tipo. Não é por estar boas pessoas no YouTube ou no Spotify que o perfil dela vai aparecer. Mas o que se pode fazer é tipo... dormir com as músicas dela a dar. Estás a dormir? Eu. O Spotify vai. Eu plantar qual é a dar e eu durmo. Não vais fazer isso? Em silêncio. Claro que sim. Por ti. Claro. É só ficar a dar. Oh meu Deus. E pôr nas playlists. Assim, partilhas de playlists e as pessoas vão ouvir a playlists e depois têm que ouvir uma coisa que está lá. Eu não acredito que eles estão a dizer isto em direto. A gente tem que ganar o algoritmo de alguma forma. Já pensaste como é que vai ser o teu processo de lançamento? Vais fazer tipo o lançamento do álbum logo ou vais lançar algum single antes? Eu acho que vou lançar um single antes. Hum? Convido ao clipe. Hum? Convido ao clipe. Convido ao clipe. Hum? Convido ao clipe. Então temos que começar a fazer um crowdfunding. Hum. Hum. E como é que é o teu processo? Divide a fronça gravar. Tipo do género. Tu não chega a dizer ao monitor. O quê? Como é que é o teu processo de criativo e vendemos música? Tipo um track. Tu chega a dizer aqui ao secretário com o monitor com as tuas... Colunas. Hum. Colunas ou monitor? Hum. Monitor? Ou monitores? É monitores. É monitores. Micrófone. Sim. Mãe tu começas a criar-se. Tipo... O leito começas numa mesa à toa ou começas a... Não. Imagina... Primeiro eu gravo sons no meu gravador. Normalmente. Faz uma exploração de sons. Hã? Faz uma exploração de sons. Sim. Eu gosto mais de sons que são mais destruidores. Mais... Sim. Mais industrial. Pratos a partir e sei lá. Espeças mesmo da solte. Espeças mesmo da solte. Por isso é que eu fui para a Secla, é uma fábrica abandonada, gravar sons e fiz uma grande recolha de sons e gravei. Então no meu banco de sons eu tenho maioritariamente sons destruidores e de coisas a mexer ou plásticos. Então o que eu faço é a partir desses sons eu construo música, sei lá. Depois é questão de eu sentir aquilo que eu estou a fazer. Depois eu abro a minha sessão do Ableton e com esses sons eu faço samples, recorto os sons da forma como eu quero e faço a track assim. Tipo vou buscar também kicks e bombs para meter na música. O que é que é isso? Kicks e bombs são partes da bateria. Tipo... Ok, ok, ok. E como é que é que entra o processo das letras? Se tu estivesse alguma coisa... O meu processo das letras é... Imaginem... Como é que é e como é que ele depois entra nos tracks? Ok. O meu processo das letras... Eu ainda estou a aprender honestamente a fazer isso porque eu não sou muito boa a fazer letras. Então... O que acontece é que muitas vezes eu estou a ter conversas com as pessoas e como eu estou a ter esta conversa com vocês e digo uma coisa interessante. Ou na conversa surge alguma frase que é mesmo interessante. Então eu aponto porque eu sei que ok, isto está dentro da lyric. Tipo aquela conversa do teu privilégio e segue-te daí. Houve uma letra que foi mesmo de conversas e conversa caçada também. Ou seja, é random. Ou às vezes estou em sítios e lembro-me porque estou a pensar e aponto. Mas é tudo muito solto. Eu ainda não consigo fazer estrofes. Ainda estou a aprender como é que eu vou dizer as coisas numa música. Porque não é a mesma coisa como estar a falar com vocês. Ainda estou a aprender melhor essa parte da letra. Acho que é o mais difícil para mim. Para mim a parte da letra é o mais minimalista. Sabes? Às vezes já há músicas que eu gosto mesmo de derreter uma frase só. Estás a ver? Ou repeti-la muitas vezes. Porque eu sou boa repetitiva. Sim, isso é muito também. A Bior está uma música boa assim. É escrito e que também tem aquela primeira leve do LP1. Sim. O que tu não precisas de ter tipo um poema inteiro. Sim. Eu não tenho poemas inteiros normalmente. É mesmo tipo três ou quatro frases e eu derreto aquilo ou exploro ao máximo aquilo na música. E vejo como é que me sinto com essas frases naquela música. E depois o mais complexo é mesmo a produção da música em si. Tipo os sons e a forma como eu construo a eletrónica. Isso é o mais complexo e era o que eu nem sabia antes que eu queria meter letras ou que eu queria usar a voz. Sim. Para mim era só... Oi. Já estás aí em baixo? Ya. Abra a porta. Então para mim da Akoia começou porque eu queria produzir eletrónica. Eu não sabia que ia usar a voz. Mas depois eventualmente surgiu uma necessidade. Sim. Não. Ya. Eu acho que... Eu tanto estava a apoiar naquela de... Não sabia... Não sei... É tudo um processo e eu estava a achar que eu não ia usar a voz. Mas eu mais tarde pensei... Já, eu afinal quero usar a voz porque é importante usar a voz. Quero usar a voz e quero cantar em português ou falar em português. Eu nem canto. Eu só falo nas músicas. Então eu acho que... Eu comecei a pensar... Eu quero usar a minha voz. Eu tenho algo a dizer às pessoas. Eu tenho algo a dizer aos portugueses. E ninguém ouve. E eu acho que eu tenho uma voz que... Vocês precisam de ouvir e vão falar comigo. É bem isso. Conseguimos. Portugal Lisboa. Conseguimos. Vitória. Mas muitas vezes também me esqueço de apontar. Então às vezes vão-se ideias incríveis porque... Ainda não estou disciplinada o suficiente para estar sempre a apontar. Mas estou a tentar. Ainda estou a tentar. Mas é isso. Vem de conversas. Que eu... Eu falo bué, não é? Uau! Nós parecemos um casal. Um casal mesmo gostosinho. Já viste? Chipam? Digam aí embaixo nos comentários. Vão ficar ativos. Vão ficar ativos? Só para ter certeza. Não, porque às vezes há pessoas que tiram os comentários que não querem. Se ativam. Ah, sim. Mas eu tenho os comentários ativos. Pronto. Ele já tem sempre os comentários. Mas uma vez é que ela diz para pôr em comentários que vai estar ativo. Óbvio. Estou por assim. Continua esse random tipo... Acho que nós devíamos fazer tipo um vídeo by random como o outro. Aquele do... Aquele que nós fizemos. Sim. Mas eu acho que esta vez vai ser melhor porque nós já aprendemos a ser melhores pessoas random. Mais youtubers também. Mais insulência. Por favor. Porque outra vez estávamos a... A fazer um lanchinho. A tirar os beijos. Com luz. Com tudo. A fazer um lanchinho. A fazer um lanchinho. E gravar os beijos. E gravar os beijos. Nós quando parávamos de gravar esse vídeo já era de noite. O que é que nos espera no Geek Divas? O que é que vais fazer no Geek Divas? Oh meu Deus. Que questão. Essa questão é bem difícil. É a mais difícil do que falar de feminismo. É verdade. É verdade. É verdade. Porque eu vou só tocar, meus amores. Tipo... A série eletrónica aparece. Mas uma vez tinhas dito que tu querias tipo... Imagina. Eu tinha motivado de gravar lives. Ah, já. Eu estava no slime agora. Não gravado lives. Ok. E tu... Ah. E tu tinhas não querias gravar lives porque tipo... Querias que fosse natural. Querias que cada uma... Cada live seria uma cena diferente. Sim. E não havia spoilers disso. Tipo... Sim. É tipo assim... Queres beber, queres experimentar, vais... Tipo... É um acontecimento efêmero. Efêmero. Sim. É isso. Cada live que eu dou vai ser uma cena diferente. O que é isso? Tipo... Sim. Cada live que eu dou vai sempre ser um gig diferente. Mas... São todos diferentes mas todos iguais. Estás a perceber? É tipo... Dá para perceber que a vibe é sempre a mesma e dá para perceber que eu sou eu a remixar ao vivo. Mas eu nunca quero gravar isso porque eu quero que aquele momento fique lá. Estás a ver? É imortal porque as pessoas... Quem for vai se lembrar. Mas quem não for, pá... Tem de ir para ver como é que é, sabes? Tipo... Foi isso. Uma vez gravaram... Já no desterro. Eu dei um live e gravaram-me e eu depois meti na internet porque eles tinham gravado. Porque eu não costumo gravar. Pode ser que um dia tipo... Acorde e penso... Hum... Hoje eu vou gravar. Imagina, eu acho que seria bem fixe contigo. Mas normalmente não... Mas imagina, eu acho que seria bem fixe o primeiro de todos publicares para criar um bichinho de curiosidade. Mas eu não tenho gravado sequer. Eu não gravo sequer. Eu não tenho registros. Desculpa. Da minha evolução. Ok. Os teus registros estão na memória das pessoas. É. Sim. Imagina isso. Eu não tenho pensado. Sim, eu sei. Tipo, eu consigo lembrar-me mais ou menos, sabes? Pá, também já houve vezes em que eu me senti bué arrependida de não gravar porque eu de repente estava a fazer uma cena muito fixe que eu depois fazia... podia cortar essa parte. Tipo, um remix. Tipo, um remix de, sei lá, 3 ou 4 minutos que fiz na hora, num live. Podia cortar e meter na internet. Depois, mais tarde. Mas arrependo-me porque não gravei, sabes? E fiz uma coisa única e já não sei fazer igual. Fiz naquele momento, sabe? É tipo isso. Às vezes arrependo-me por causa disso. Olha, vamos acabar o vídeo. Vamos acabar o vídeo. Acabei só por ver 15 minutos. Onde é que está a minha almofadinha esta? Quer dizer, estava a brincar. É o ombro do meu namorado. Olha, então é assim. Como é que se diz aquelas cenas? É, sigam o canal do Pedro. E sigam o que vai acontecer. Como é que se faz chamar o meu canal, Pedro? Digam o nome para o meu canal. O meu canal é... Só conversas com pessoas. Eu vou falar com pessoas. Aqui. Como é que fazes com os sofás? Na sala. O lixo. Na sala. Não, na sala imagina. Tipo, olha lá. Estas luzes. Depois de ter tipo um sofázinho, outro sofázinho. Uma mesinha. Vais ter que... Vais ter que... Vais ter que ligar uma pessoa, vais ter que fazer o vídeo. Vais ter que mudar o teu quarto? Não. Eu preparo antes da pessoa vir. Tipo, também vai acontecer uma vez, de vez em quando. Ou então, a pessoa aparece e tu... Vá! Vá! Bora montar o escaneiro. Vamos para ali, para a rua. O que é que está a passar? O que é que se tu me estivesse deste vídeo com uma relação? Uau! Há luz. Como é que ela foi? Pois é mais baixo. É isto que eu quero. É isto que eu quero. Estava a errar completamente. Isto eu tento aparecer da altura, mais ou menos. Então, o próximo vídeo vai ser um Get Ready With Me contigo. Na rua? É. É a primeira, na rua. Então, olha. Vamos despedir. Tchau, tchau, amigos. Só vim fazer o camera. Mochinha.